Então a potência No final é a potência que importa Qual chuveiro é mais forte? O 110 ou 220? Os dois são iguais Se eu quiser um chuveiro de 12 mil watts Em 110 Eu posso ter um chuveiro de 12 mil watts Em 220 A diferença é que O do 110 vai ter mais corrente E o 220 vai ter menor corrente Eu nunca entendi Por que sempre existem as duas opções Eu comprei o micro-ondas há pouco tempo E tinha lá 110 ou 220 Na verdade, cara O Brasil é uma mistura de povos Então Quando os caras começaram a fazer as redes De transmissão no Brasil Veio um cara de um país E falou assim Tem que ser 110 volts Aí chegou outro, bonju, não sei o que Conejoar, tem que ser tanto Então eles venderam para as empresas Compraram Serviços de empresas De umas de um país E outras de outro país Então umas implementou 220 E outras implementou 127 volts Entendeu? Uma falou assim Uma vendeu assim O 110 volts É menos perigoso Mas você vai ter um gasto maior Porque os fios vão ter que ser mais grossos E a outra vendeu assim 220 é melhor Porque você vai economizar Ah, mas E a questão de perigo É perigoso quanto o 110 A diferença é que você vai morrer um pouco mais rápido Mas é tão perigoso quanto Aí o cara falou assim Aí A um Optou por Tensão Mais alta E o outro optou por tensão mais baixa Um optou por economia Outro optou por mais segurança E aí Foi distribuído desse jeito maluco no Brasil Sim E hoje Ficou um salseiro Mas de fato É mais seguro Ou menos seguro Um dos dois Ou é tudo igual Você morre do mesmo jeito Morre do mesmo jeito Se o pessoal que fala Que o 220 puxa O 110 joga Eu tomei choque Com todos eles Eu vou falar pra você Com o 380 Não tem essa de puxa E de joga não Isso é tudo coisa Mitologia do pessoal Choque é choque Mata do mesmo jeito Não tem essa de puxar E de jogar É que em um Você consegue Ter um reflexo maior Pra poder talvez se soltar E outro não Mas não existe esse que vai puxar Que vai soltar O importante é saber Que é o seguinte 60 hertz É a frequência da energia Que vem pra nossa casa E 60 hertz Foi uma frequência ali Que foi estudada Pra trabalhar perto Do 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 que a gente Conseguiria Por exemplo Talvez mais fácil Se salvar Né A frequência Se você pesquisar Pela frequência 60 hertz No ser humano Esse teste que os caras fez É uma frequência Que você consegue Mais fácil Se soltar do cabo Frequências mais altas Seria quase que impossível Entendi Lá na minha casa Eu tenho tomada 220 e 110 Eu nunca entendi por que É por causa dessa bagunça Por causa dessa bagunça É por causa dessa bagunça E você pode ter de novo Eu tenho tomada